Escrivão, a gente tem visto uma movimentação dos bancos centrais ao redor do mundo, olhando para essa questão de SG, olhando para a questão de clima, como que isso está no Brasil? Quais têm sido os movimentos do Banco Central do Brasil nesse sentido? Ah, legal. O Brasil, como sempre, o Banco Central tenta estar à frente do mercado nessa questão de regulamentação ou de novas discussões. E o Banco Central vem desde 2014 regulamentando isso e trazendo essas discussões para o mercado brasileiro. Na verdade, do ano passado para cá, o Banco Central melhorou muito a questão das regulamentações, na verdade, trouxe muito mais precisão ou direção para os bancos. E a gente tem uma agenda que começou agora em julho, principalmente os bancos S1 e S2, e vai se estender agora em dezembro, tem reportes, aí para os outros bancos S3, S4, vão começar a partir de 2023, mas é uma agenda bem forte, olhando toda essa parte de risco climático, social, da parte de governança dentro das instituições. Então, é um movimento que vem, que os bancos vão ter que olhar, não só na parte de cálculo, de gestão de risco, de conseguir colocar e ver qual é o efeito no crédito para os seus clientes, incluir isso na PDD, incluir isso no cálculo, mas também se adequar, fazer a gestão dentro do banco. Então, eu estou tendo a política correta para a inclusão, eu como banco estou emitindo menos carbono, eu tenho políticas para isso, qual é a política que eu vou fazer agora para incluir novos terceiros, ou parceiros de negócios que estão aqui dentro. Então, tem toda essa movimentação dentro do mercado brasileiro. E traduzindo isso para o nosso mundo de tecnologia, o que isso vai significar para os bancos? E pelo que você falou, começa com os grandes bancos, S1 e S2, e depois imagino que essa agenda também vai pegar todo o mercado. Eles vão ter que ter uma figura de um SG que nem teve de Data Protection? Isso vai aquecer o mercado para mais soluções para fazer essa gestão? Com certeza. A importância da regulamentação do Banco Central é você definir um diretor estatutário e todas as políticas que permeiam a gestão socioambiental dentro da instituição. E aí, isso consequentemente gera a necessidade de você ter ferramenta para fazer gestão. Então, é muito amplo. Eu posso ter um projeto que está no RH, eu posso ter um projeto que está na área de concessão de crédito, de cobrança, de gestão de parceiros. Então, vai aquecer muito o mercado, principalmente nessa visão de como me adequar à regulação e depois como que eu consigo deixar isso em produção, como que eu consigo deixar isso andando, que a regulação pede. E tem a parte de cálculo mesmo, que é como eu identificar e ver quais são os clientes que estão sujeitos ao risco de transição, ao risco físico, climático, como incluir isso no preço do crédito. Então, vai ter um trabalho que é quali, que é a gestão, a política e procedimentos, mas tem um trabalho quântico, que é como colocar isso na PDD, como colocar isso no preço dessas empresas que têm um risco maior para a sociedade e, consequentemente, para o banco com a capacidade de pagamento. E que tipo de solução é necessária? Hoje, por exemplo, aqui no SAS, a gente trabalha com duas grandes frentes. Na parte qualitativa, a gente tem todo o ferramental para que a instituição consiga colocar as políticas, os procedimentos, os KRIs, para monitorar todo esse andamento, conseguir dar o report internamente e para o mercado em todos os aspectos, seja no social, governança, climático, na visão de projetos e na visão depois de implementado. Ou seja, uma coisa é, agora estou numa jornada de implementação, mas e depois? Como é que eu faço essa gestão? Então, a gente tem todo o ferramental para que, justamente, N áreas, diferentes visões e concentrado num diretor, numa área, que é o estatutário responsável por isso, ele consiga gerar capilaridade para trazer as outras visões. E a nossa base de estatística pura, que ajuda justamente, que a gente tem toda a parte de inteligência artificial, a gente tem as conexões com o IoT para trazer informações do negócio, para que o banco consiga avaliar internamente o cálculo de risco ou de carbono e dos próprios clientes.